Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, vai deixando teu like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Pra tá perdendo a conteúdo de unboxing e review Hoje vocês já viram, eu vou trazer o Huawei Sense 300, mano Olha essa delícia, vai a lock, mano Tá vendo a caixota aqui, ó, Bluetooth Oh my god, mano, isso aqui, ó, é premium negócio Cara, é muito bom Ó, vocês podem ver ali, ó Cancelamento ativo de ruído, 60 horas de reprodução Hands free, mãos livres, né De chamadas, assistente de voz Conforto, Huawei, mano Simplesmente, é o mano, a locks, ó Headphones, Bluetooth, Noise Cancellation Ó, o selinho de qualidade, controle de qualidade Nosso querido a lock E a nossa querida caixa, linda demais Então gente, mais uma vez, eu falo Deixa o like nesse vídeo, ajuda a fortalecer o canal E o mais importante, me segue no Instagram Editor, botando aqui magicamente, arroba Rafa Nunes Oficial Lembrando que o com, lembrando que pra você comprar esse produto O link vai estar na descrição, não só esse da UAUB, como outros, beleza? Tem que dizer que eu uso esse aqui no trabalho Eu uso no trabalho, pra escutar música, mano Enquanto, enfim, tô lá no trabalho de boas, trabalhando com isso Ó, então, unboxingzinho, marotamente Simplesmente caiu, gente, olha aí, ó Mas vem assim, ó Mais nada na caixa, eu vou botar ela aqui de lado Ela vem assim, mano Ó, o cabinho Vem assim, mano, ó Beleza? Pra mim vem exatamente assim Vamos lá ver Vem um adesivo da UAUB Adesivinho, tem gente que gosta de adesivos Eu sou meio que indiferente com adesivo, tá ligado? Vem aqui um cardzinho, ó Pra vocês verem Cardzinho de agradecimento com a lock ali E, gente, vem também o nosso querido Manuel, mano Manuel Gomes, do Cens 300, ó Beleza? Tudo bonitinho Vem o cabo tipo C, mano USB tipo C, ó USB normal USB normal pra USB tipo C, beleza? Ó, pra vocês verem Essa qualidade desse cabo aqui, mano Muito boa Olha isso, mano Caraca, velho Esse cabo aqui é muito bom Pequeninho e muito bom Então, ponto positivo Agora Tirei da caixa Ele vem assim Vou mostrar pra vocês, mano Se eu tirar desse pacotinho aqui, ó Bonitamente Construção Só de pegar ele, tu vê que o negócio é bom Não é puxando ovo Babando Não é puxando o saco, né Mas, gente Olha isso, mano Na moral Bonizinho Vou mostrar pra vocês os detalhes aqui, ó Bonitamente, ó Ele é Ali você liga ele, ó Tá vendo? Você liga Botão de ligar Cara Essa coisa aqui, ó Esse movimento Te liga só Liga só Ó Esse movimento aqui Tá pegando meu rosto Esse movimento que ele faz aqui, ó E ele dobra pra dentro Caraca, mano Pra guardar É uma delícia, mano Olha isso Ele tem um almofadinho aqui, ó Ó, almofadinho ali Mostrando ali direitinho Carregamento dele Ah, gente Uma coisa muito importante Esse lado Ele é touch screen aqui, mano Aqui é touch Daí vai ensinar Pra baixo Aumenta o volume Pra cima diminui Dois cliques e pausa Dois cliques e continua Pro lado passa Pro lado volta Gente Tá tudo escrito No... No... Tudo escrito aqui no manual, gente Lembrando que é só um lado que faz isso, tá? Geralmente É o lado que tu liga aqui, ó Aí tem um botãozinho também, ó Pra assistente de voz, ó M, F, B Daí você configura Carregamento também É tudo desse lado, ó, gente Tipo C ali, ó É do outro lado, ó Num lado você liga Ó, num lado você liga E no outro você carrega, beleza? Cara, a construção dele Ó, vou botar do outro lado, né, rapaz? Ó Alok By Alok Ele chega aqui Mano, a construção dele parece de boa, ó Tem um simbolozinho da Huawei Eu falei pra vocês Eu uso no trabalho pra escutar música Olha que coisa gostosa isso aqui, hein? Ó Ele é bem grande No caso o meu vai ficar normal Gente, ele isola muito o som Como eu falei, mano Eu tinha o Sense 200 Daí eu recebi esse aqui também pra gravar Aqui, ó Esta parte que você controla Pro lado direito, né O esquerdo eu deixo normal Daí eu faço os comandos, né Pra baixo, cima Mas isso é indiferente, mano Não tem um Right, Left Lembrando, o lado que você controla é o Right Tá aqui, ó Tem um Rzinho de direita, ó Aqui dentro, ó Pera aí Deixa eu botar aqui pra frente Ó, um Rzinho E o outro lado é o L de Left Beleza? Então, a esquerda e a direita Como eu falei pra vocês O lado que tem o carregador Que você liga Vai ficar do lado direito Daí você dá os comandos aqui, né Lembrando que é Tool Screen, né, gente? Ele tem uns LEDs indicadores aqui, ó Quando tá ligado Pareando e tudo mais Fica piscando Ele tem Essa possibilidade de girar ainda Então Ele não vai Não é duro, tá ligado? Que você vai quebrar Ele é bem bom, ó Pra botar na cabeça Ó, ele não faz muita força, tá ligado? Ele não estica a ponto Tipo Vai quebrar Parece ser um plástico mais resistente Bem mais do que o Sense 200 Essa parte emborrachada É muito boa, tá gente? Essa aqui de dentro, ó Isso aqui nem se fala A qualidade do som Como é que eu posso dizer pra vocês? Não tem como eu testar A qualidade do som pra vocês, mano O som é muito bom E eu botei isso aqui na ouvida Isolou, tá ligado? Eu não escuto quase nada E eu fico gritando O trabalho Eu tô usando E, mano Eu literalmente Eu tenho que dar pausa Ou tirar Porque eu não escuto A galera falando comigo O que é muito bom Mas enfim Eu vou mostrar aqui Rapidão Eu gosto de usar assim também Ficar tipo Boa, mano Você pode tirar Ah Pra não ficar assim Cara, pra dou Ó Ocupar menos espaço Bota na gaveta Agora eu vou mostrar o site Pra vocês Mas não esquece Chegou até aqui O link pra compra Tá na descrição Desse outros fones Da Huawei também E uma coisa muito importante Gente, deixa o like Nesse vídeo Me segue no Instagram Aparecendo aqui de novo Editora Arroba Rafa Nunes Segue lá nós Tem muita promoção Muita coisa gostosa Beleza? Então vem comigo Já estou aqui, mano Sim É vendido e entregue por eles, mano Simplesmente A gente tem aqui O 200 HB E o 300 Que é esse meu, mano Um pouquinho salgades Um pouquinho salgades Mas vale a pena, mano É bombagarai, mano Eu tenho que dizer pra vocês O Alok usa, mano Esse aqui é o fone Que o Alok usa, tá ligado? Sense 300 É bom mesmo Não é nem montagem Ele tá O homem tá usando, mano Cara É 60 horas de reprodução Possui tecnologia Noose Cancel Em um cancelamento ativo de ruído E utiliza os próprios microfones Para emitir uma frequência Contrário ao ruído É over ear E cobre toda a sua orelha Dessa forma ajuda A abafar ainda mais O som e barulhos externos Como eu falei pra vocês Um card de carga De apenas 15 minutos A bateria pode durar até 8 horas Gente, eu não carreguei ainda Deve estar com 70% Mano, eu usei uma semana Tá ligado? Não, e uma semana Tipo das 6 da manhã Às 5 horas da tarde Só pra vocês entenderem Tá ligado? Mas é isso, gente 2022 Mãos livres Cara, muito bom, mano Muito bom Tem outros fones também Vou deixar aqui na descrição Outros fones da Huawei, tá? Pra vocês escolherem Qual que vocês querem, tá? Mas simplesmente incrível Eu recomendo É o melhor fone Como eu falei pra vocês Pra ouvir música, mano Tô no trabalho lá Isso aqui isola Qualidade boa Enfim O microfone Eu confesso que eu não testei, gente Posso fazer Vou fazer um review, né? Porque esse aqui é mais unboxing, tá ligado? Em primeiras impressões Mas carrega rápido Muito bom Pariou rápido Fácil de guardar Como eu falei pra vocês, né? Dobrei aqui Botei na gaveta E GG Espero que vocês tenham gostado desse unboxing Espero que vocês tenham gostado Então esse foi unboxing Do fone de ouvido da Huawei, né? O Sense 300, gente Então Qualquer dúvida Sugestão Deixe nos comentários Lembrando que vai sair um review Mais adiante O Rafão vai usar Vai experimentar tudo E vai falar os pontos fortes e fracos Mas quem quiser garantir Link na descrição Já deixa o like Se inscreve no canal Então valeu Falou E fui